Você que sempre nos acompanha aqui na TV Notícia, já pensou em personalizar a sua festa? Aniversário, formaturas, eventos em geral. Você já acompanhou aquele filme Herbie, meu Fusca Turbinado? Você já pensou se ele transformasse simplesmente em um robô? Pois é, o que aconteceu. Olha aí, o robô Herbie, pra animar todas as suas festas, os seus eventos em geral, viu? É isso mesmo, ele atende, né, Júnior? Qualquer tipo de evento, aniversário, formatura, casamento... Isso mesmo. O que o pessoal contratar, ele atende, né? Ligou, tem o Herbie profissionalizado, hein? Muito bem, quantos metros de altura tem o Herbie, hein? 3,5. 3,5? 2, 2,5. 2,5 metros pra alegrar a sua festa. O Herbie tá aqui pra fazer alegria não só da criançada, não tem idade, todo mundo gosta do Herbie geral, né, Júnior? Se eu quiser contratar o Herbie pelo WhatsApp, qual o número? 19-981-468-859. E se eu quiser contratar o Herbie pelo Instagram? Robô.HerbieOficial. Gente, o Herbie atende todos os eventos, vocês já participaram de tudo, né? Feiras, casamentos, aniversário, tudo. O Herbie é sempre carinhoso, assim? Demais. Ele atende todo mundo. Todo mundo. Qual a maior alegria? Herbie, Robô, olha só que maravilha, pra animar todas as suas festas. Com o Herbie! O Herbie! O Herbie! O Herbie! Legenda Adriana Zanotto